E morreram em um dia vinte e três mil. Não tentemos ao Cristo, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes, nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo anjo exterminador. Ora, todas essas coisas lhes aconteciam em figura, e estão escritas para a advertência de nós outros. Chegados que estamos aos fins dos séculos, aqueles, pois, que crê, está de pé, olhe que não caia. Não vos sobrevenha tentação acima das forças humanas. Fiel é Deus, que não permitirá sejais tentados além de vossas forças. Antes fará que tireis ainda proveito da tentação, dando-vos o poder de lhe resistir. Naquele tempo, tendo Jesus chegado perto de Jerusalém, avistou a cidade e chorou sobre ela, Dizendo, ah, se tu conhecesses ao menos neste teu dia, o que te pode trazer a paz, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e por todos os lados te apertarão. Arrasar-te-ão a ti e a teus filhos, que estão dentro de ti, e em ti não deixarão pedra sobre pedra, porque tu não conheces o tempo de tua visitação. E tendo entrado no templo, começou a lançar fora todos os que aí vendiam ou compravam, Dizendo-lhes, está escrito, minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covilho de ladrões. E todos os dias ele ensinava no templo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso bem, por Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Algumas breves, palavrinhas. A nossa hora já está avançada. Ainda temos as primeiras comunhões e as confirmações. Porém, o domingo é o dia do Senhor, e nós não devemos nos ocupar com outras coisas, a não ser com as coisas de Deus, nesse dia. O domingo deve ser um dia dedicado para o Senhor, e hoje passamos o dia inteiro, de fato. Ocupados com as coisas de Deus. Vamos falar de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Mestre, nosso Guia Espiritual, nosso Deus Todo-Poderoso. Esse Deus, segundo a pessoa da Santíssima Trindade, Pai e o Filho, que veio a esse mundo para nos salvar. E está conosco todos os dias no Sacramento da Eucaristia. Quando o Padre, durante a Santa Missa, consagra a hóstia, recita as palavras da consagração, Deus nosso Senhor, baixa do céu e se faz presente no altar, na hóstia consagrada. Obedece a voz do sacerdote, Deus obedece a voz do sacerdote. Quando o Padre fala as palavras da consagração, Deus se faz presente na hóstia e no vinho. E já não é mais pão, nem vinho, mas substancialmente corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo vai habitar hoje nas almas e nos corações dessas crianças. O Papa São Pio X foi quem quis que as crianças, a partir dos sete anos de idade, já pudessem receber a Nosso Senhor. Ele via que naquela época já estava perdida aquela geração, os jovens estavam se ocupando com outras coisas e não se ocupavam das coisas santas de Deus e da religião. Então disse, Nosso Senhor, é bom que as crianças, a partir dos sete anos de idade, que já conseguem compreender que Jesus está na hóstia consagrada e essas crianças já recebam Deus nos seus corações. E é por isso que as crianças, a partir dos sete anos, já podem fazer a primeira Eucaristia a pedido do Papa São Pio X. E isso é muito importante. As crianças hoje se ocupam de coisas, videogame, telefone, triste dos pais. Triste dos pais que permitem ou que dão acesso aos filhos, assistirem televisão ou terem esses tablets, telefones ou jogos eletrônicos. Triste. Certamente, os pais são culpados de pecado grave. Os pais que presenteiam os filhos com essas porcarias eletrônicas vão pagar muito caro diante de Deus. Muitas crianças se perdem ou se pervertem os espíritos das crianças com essas coisas eletrônicas. Então, as crianças todas hipnotizadas, hoje em dia de dia, não querem saber da vida dos santos, não querem saber de Deus, fazer a primeira comunhão. Quão poucas crianças temos aqui hoje que se interessam em procurar a Nosso Senhor para fazer a sua primeira comunhão. Dia importantíssimo. A maioria das crianças aí no mundo, perdidas. Os pais também que não se importam com isso. É a coisa mais importante. Eu disse que os filhos estejam com Deus, recebem uma vez, se preparem para receber a Deus. É algo muito importante. E os pais hoje esquecem isso. Porém, as nossas crianças aqui estão. Felicitação também aos pais que se preocupam com isso e se preocupam que os seus filhos, já desde criança, recebam a Nosso Senhor. E queira a Deus que continuem assim preservados desse mundo terrível e pecaminoso que oferece coisas tão ruins aos jovens de hoje e às crianças também. Que Nosso Senhor preserve a alma dessas crianças e às crianças livres dessas tentações do mundo. Então, muito cuidado. Em vez de apresentar essas coisas eletrônico, videogames, telefones, televisão, infernete, as crianças apresentar a vida dos santos. Hoje, as crianças atrás de super-heróis, de Batman, não sei o que, Superman, não sei o que. Coisa deplorável isso na família católica. Isso é inadmissível na família católica que se apresente essas coisas, crianças. Substituir a vida dos santos, nós devemos imitar, de fato, os santos e não essas coisas mundanas que o mundo oferece. As crianças hoje não conhecem a vida dos santos, conhecem a vida dessa gente aí de televisão, de videogame. Uma desgraça total. E isso nunca entre nas nossas famílias e nos nossos lares católicos. Nós devemos conhecer e imitar os santos. São Domingos Sábio, São Felipe Neri, São Diversa, entre tantos outros santos, São João Bosco, a imitar. E nós perdendo tempo com coisas mundanas. Os pais devem se ocupar das coisas espirituais e educar os filhos nesse sentido da salvação de suas almas. E não da perdição das almas do seu povo. Outro tema importante também é o da confirmação. Hoje a maioria de vocês vão receber o sacramento da confirmação, da Crisma, daqui a alguns momentos. Vocês já receberam os sete dons do Espírito Santo no dia do batismo de cada um de vocês. Hoje também tivemos o batismo de algumas crianças. E ali elas receberam os sete dons do Espírito Santo em suas almas. Porém, a confirmação, a Crisma, nos torna soldados, combatentes, confirma em nossas almas esses dons do Espírito Santo. E em especial o dom de Fortaleza. Devemos ser fortes no combate contra o demônio, o mundo e a carne. São três inimigos dos católicos. O demônio, o mundo e a carne. Temos que ser fortes para vencer essas tentações que nos apresentam ao mundo moderno, que nos apresentam ao demônio e a nossa própria carne. E que é sempre o pecado, as concupiscências, como diz São Paulo na Epístola de hoje. Devemos renunciar às obras da carne e viver segundo o Espírito. Não fazer caso das coisas das criaturas do mundo, mas viver uma vida espiritual e sobrenatural. É o que importa na graça de Deus. Então, o sacramento da confirmação vai confirmar em nós esses dons. E aí seremos soldados de Cristo. Um soldado não pode ser frouxo, um soldado não pode ser neutro, não há guerra, não existe neutralidade. Ou você combate o inimigo, ou você está a favor do inimigo. Qual lado você está dessa batalha, desse combate? Você está trabalhando, lutando no exército de Deus, de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo. Ou você está lutando no exército do demônio e do mundo e das paixões desordenadas. Então, hoje vocês farão essa escolha. Eu vou me decidir. Hoje eu vou lutar pela minha salvação, vou lutar pela salvação da minha família, porque eu quero uma família católica. Eu quero uma casa de oração e não uma casa de perdição. O meu lar tem que ser uma casa de oração e não uma casa de perdição. Eu tenho que me decidir por Nosso Senhor. E vou assumir essa luta e esse combate, por Deus, pela salvação de minha alma, pela igreja católica, pela igreja verdadeira, pela missa de sempre, pelos sacramentos de sempre, pela doutrina de sempre. E não quero mais ter parte com o demônio, com o mundanismo e com todo tipo de pecados que há no mundo. Queridos fiéis, no evangelho de hoje nós lemos que Nosso Senhor estava indignado. Nosso Senhor estava cheio de uma santa cólera, de uma santa ira e expulsou todos os veintiões do templo que estavam na casa de Deus fazendo comércio. E tendo entrado no templo, começou a lançar fora todos os que aí vendiam ou compravam, dizendo-lhes, está escrito minha casa e casa de oração, e vós fizeste dela um covil de ladrões. É por isso, queridos fiéis, que nós temos que ter um ódio mortal. Ódio, ódio ao modernismo, ódio mortal a essa falsa igreja que se apresenta hoje em dia como igreja católica. Ódio a esses falsos pastores que estão aí iludindo e engajando os fiéis católicos. Com mentiras, meias-verdades, uma doutrina moderna, uma doutrina liberal, onde se pode servir a Deus e a Satanás. A Deus e ao dinheiro e ao comércio é o que importa a esses lobos. Dinheiro e seduções humanas. Nosso Senhor expulsou essas pessoas do templo e com certeza no final dos tempos, quando o nosso século vier, vai expulsar dos templos católicos de hoje todos esses heréges modernistas e liberais que estão ocupando as nossas igrejas hoje em dia. Enquanto nós não tivermos um ódio mortal desses heréges, desses comunistas, desses modernistas que invadiram as nossas igrejas, não tem como se começar um combate ao termo a vida espiritual. Então, se nós ainda queremos transigir ou ter um acordo com essas pessoas, nós vamos perder sempre essa batalha. Lembremos, tratando-se das coisas de Deus, até o próprio Cristo se indignou com esses falsos profetas, com esses falsos homens que estavam na casa de Deus, se passando por pessoas espirituais, por pessoas de piedade, de oração, mas por trás eram bandidos, ladrões e salteadores, enganadores. Então, queridos fiéis, nós temos que lutar pela verdade, devemos ter um amor à verdade e um ódio mortal ao erro. Enquanto esses impostores estiverem aí nos nossos templos e passam por católicos, nós vamos estar aqui nas catacumbas. Nós poderíamos utilizar nossas igrejas, por que nós estamos aqui hoje, nas catacumbas, num sítio, numa capela improvisada? Por que não temos direito de utilizar as igrejas católicas? Porque esses homens, esses lobos, em pé de cordeiro, esses modernistas, esses heréseos infiltrados, tomavam de assalto as nossas igrejas e hoje se passam por bons católicos, mas no fundo, não são, são falsos. Então, nós devemos resistir e lutar. Devemos defender a nossa fé. Hoje vamos ser confirmados e vamos lutar no exército de nosso Senhor. E sabendo, não há meio termo, ou servimos a nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem, estamos do lado de São Miguel Arcângelo nesse combate, ou vamos estar do lado do inimigo, do demônio, do falso profeta e do anticristo. Essa igreja falso progressista, moderna, ela está preparando todo o caminho para o advento do anticristo e do falso profeta. Esses homens preparam o globalismo, a nova ordem mundial, trabalham com a maçonaria, com os iluminatis, todas essas sociedades secretas, com os comunistas, para governarem o mundo e criarem um mundo sem Deus, sem religião. Onde quem vai reinar vai ser esse homem das trevas, que é o anticristo. Bergoglio, trabalha para isso, lá em Roma, prepara os caminhos do anticristo, é a favor dessas vacinações, desse lockdown, de fechamento de tudo, mas que todo mundo tem que ficar em casa, não pode sair, tem que ser vacinado, ninguém sabe o que tem nessas vacinas aí. Por que isso? Fechar as igrejas e começam assim, tem que fechar as igrejas, por causa da pandemia, da pandemônios, aí? Por que fechar as igrejas? A qualquer momento, essas pessoas podem tomar o poder no mundo e de fato acabar com a religião e os católicos vão aceitar. Ah, a igreja está fechada, aí tem que fechar a igreja, essa gente não tem que mandar na igreja, eles não têm direito nenhum sobre a religião e as pessoas ficaram aí perdidas. Então, esses homens trabalham para o mal, para a destruição do catolicismo e nós não devemos compactuar com essas coisas. Parece ser um radicalismo, mas de fato, em matéria religiosa, nós temos que ser radicais, temos que defender a nossa fé, porque nós queremos ir para o céu, queremos ir para junto de Deus, queremos salvar as nossas almas. Então, para isso, queridos fiéis, não devemos compactuar com toda essa mentira e enganação que estão disseminando por aí. Rezemos, parece que o final dos tempos, se a vizinha, nós já vemos coisas extraordinárias que nunca imaginávamos que iam acontecer esse passado e vemos que algo está se maquinando, algo de ruim está acontecendo. No nosso país, também, rezemos em outubro, haverá eleições e essa gente de esquerda, esses comunistas, esses invadores de terras, essa gente maluca, estão aí, à esquerda, ideologia de gênero, homossexualismo nas escolas, ensinando tudo que não presta às crianças, a fechamento das igrejas católicas, silenciar os padres, os bíblicos, os religiosos, ninguém vai poder falar mais nada, ensinar mais nada da doutrina católica, nós vamos ter que aceitar tudo que esse mundo pagão está sugerindo aí para nós, nas escolas, para as crianças, as universidades estão cheias de esquerdistas, de comunistas, que existem, toda essa gente maluca, ateus, e eles estão trabalhando para isso, para o fim da religião católica, e em outubro haverá essas eleições e rezemos para que o Brasil não se transforme aí como esses países aí, Venezuela, Cuba, toda a América do Sul está na mão dos comunistas, só o Brasil, que ainda está para ser decidido agora o que vai ser do nosso destino, mas haverá controle, haverá perseguição, o anticristo está trabalhando no mundo inteiro para tomar de assalto a igreja católica, para dar o golpe final na igreja, e haverá muita dificuldade para ter missa, para ter os sacramentos, vai ter que ser escondido nas casas, nos campos, nos sítios, nas chácaras, nas montanhas, para encontrar a missa verdadeira, padres que ensinem a verdade, porque a maioria desses padres que estão nas igrejas hoje trabalham para o anticristo, trabalham para a nova ordem mundial, todos eles trabalham para a maçonaria ou para o comunismo, são infiltrados dentro da igreja católica. Rezemos para que nosso Senhor venha no final dos tempos para separar as ovelhas dos cabritos, os bons dos maus, e que nós, queridos fiéis, possamos nos encontrar do lado dos bons, daqueles que combateram o bom combate e que lutaram por Cristo Rei. Ave Maria, por em cima, sem pecado, com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Pai, do Pai, do Pai. Obrigado.